Eita pessoal, bom dia, bom dia pra quem é de bom dia Dia 29 de agosto de 2024 Tô aqui com o Ivo do Izoito Baixo limpando o matinho pra vaca E a gente vamos por aqui, agradecendo a Deus Todo poderoso e vai dando certo, né? Ô Igor Regis puxo Limpando aqui essa painha de mico, esse bagacinho pra vaquinha de Ivo E eu acredito, Ivo, que no fim vai dar certo, não vai? Vai, não vai? Acredito, Ivo, que tem que dar Muito frio, muito frio, Maíga, essa noite Nunca ouvi um frio que nem feio essa noite, Ivo, Ave Maria Tu não tivesse frio, não? Muito Eu dormi, parece que foi com quatro cobertas É porque o caba, Ivo, ficando velho O caba vai sentindo frio O caba velho nem é que nem o caba novo, não Tá entendendo? O caba novo é diferente do velho Não é assim mesmo, Ivo E aí, gente Aí, gente Vai por aqui e vai dando certo Eita, paraíba, véia Pau Pereira Culematausão e enganador Só mora aqui quem não tem juízo Que aqui é rim para água Rim para emprego Por tipo de sobrevivência, Ivo Aqui é degradante É zero É zero A maioria do pessoal desse lugar, Ivo Estão tudo em São Paulo, Rio de Janeiro À tarde, um quilo de açúcar Que aqui não arruma, não Um quilo de açúcar É A minha família todinha Meus sobrinhos Todinha está em São Paulo Porque aqui Eles procuram Um conforto Não acham, não Ainda estou por aqui eu E que meu juiz é meio pouco Meu juiz é nos pés Que tem de galinha Galinha não tem juízo não Oh Ai, é, né? E a gente É nesse batidão É Os preços desagradáveis O que você quer mais? A gente não Os nossos parceiros Os nossos parceiros Albeir Moraes Campinas seguro Campinas grande Lago Catolé Diasis Em Antoio Matinho Rio Grande do Norte Pedro Teixeira Mercadinho do Trio Em Fortaleza, Ceará João Carol Alcante em Serra Redonda mas mora em São Paulo Rufino Rufino é digo faca uma faca pouca gente gosta de faca sei que faca ela depende de Paulo sabe já um boi macho você cria um boi macho você dá resíto paia de milho capim ele engorda já uma vaca diferente uma vaca pode ser o que tiver se o que tiver paima ela não vai sei 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 estou a tal da vaca é um lixo pai é um lixo paimeira é um lixo paimeira é verdade E um alô aí pra meu amigo Caetano e Jacaré Sua esposa sim, ó Aonde? Vai É Gente boa E o rei da cabeça ele foi Pé do azulejo Gente boa, né? É Rogeliano é milho aí, lá em Pato Na Paraíba Conectado ao nosso trabalho Nosso amigo Zé Fizinho do Pato Pode ser que ele se torne A nossa faculdade É Ele não pega Só o programa meu Sei Isso é magnífico, né? É Isso é que é magnífico É Pois é O canal, o Benedito Silva e o Igu dos Oito Baixo Deixa o like e compartilha Prometemos, Igu Uhum Vou estar qualquer dia, qualquer hora Sei Com esse mesmo episódio, né? É Tchau Fui Obrigado Fui Tchau